Internautas conectados, aqui na NPTV a gente está aqui agora com o professor Fernando que vai dar o parecer final sobre essa discussão nacional que toma repercussão nacional e internacional aqui através da NPTV. Fernando, o que você acha disso tudo? É uma coisa meio estranha isso, porque no primeiro momento eles dobram o salário. Depois repercute na cidade e acabam voltando para 970, penso eu, é uma demogagia, não tem justificativa, não tem explicação para isso. Acredito que o coerente seria deixar o salário como estava. Subir igual eles estavam propondo, não dava. Mas também reduzir para 970, você imagina isso aí, daqui 4 anos, 970, numa inflação estimada de 15% ao ano, dá 60%. Você imagina o cara ganhando 970 daqui 4 anos, não tem como. Isso aí é demagogia, eu acredito que possa ter uma reviravolta. Eu acredito nisso. E vou mais além. Não duvido que o prefeito vete isso aí. Não duvido. Porque não tem explicação. Acredito que seria normal deixar o salário no que ele estava ganhando ou corrigir a inflação aí dos 4 anos ou dos 2 últimos anos para poder tocar, que não dá. É coisa meio estranha, parece. E uma outra coisa, um outro agravante que os vereadores fizeram, agora eles vão ter a população na mão. Nessa briga do prefeito com os vereadores, pode agora se ajuntar e os munícipes serem penalizados por isso.